No sul de Minas, se uniram para apagar as chamas em um caminhão. O veículo estava carregado com aves, veja. Veja ao fundo que um caminhão aparece nas imagens pegando fogo. Pessoas que estavam no posto percebem o que está acontecendo e fazem sinal para o motorista. Ele sai do caminhão e imediatamente, e com o caminhão em chamas, ele vai até o posto buscando por ajuda. Enquanto isso, funcionários já se preparam para apagar as chamas. Veja que quando o veículo estaciona, pessoas começam a jogar água. O motorista desce e abre a porta traseira. Perceba que há muita fumaça. O motorista então manobra, e aí muitas pessoas se reúnem para ajudar a retirar caixas. Enquanto uma outra pessoa continua com uma mangueira apagando as chamas. Segundo informações, o fogo começou na parte de cima, onde existe o exaustor e a parte elétrica. Nessas caixas estavam filhotes de aves. Com a grande quantidade de fumaça, muitas aves morreram. Com a ajuda de pessoas, as chamas foram apagadas e o corpo de bombeiros não foi chamado. Com a grande quantidade de fumaça, muitas aves morreram.